Pô pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal! E hoje estou aqui na New Portugal, neste caso na loja de Lisboa e vou levar esta motoscooter elétrica que vocês têm aqui à vossa frente que é nada mais nada menos que a New MQI GT vocês também podem ver no meu canal, que vai ficar aí por cima o link eu já tenho review daquela, que é a N, portanto a versão N e agora vou levar a versão M é um bocadinho, esta aqui é um, vamos chamar, são diferentes mas vemos aqui que esta aqui já acaba em duas pessoas, melhor do que naquela a colocação das baterias aqui já é um sítio melhor em que temos mais espaço para depois colocar as pernas, são aquelas pequenas diferenças que há entre uma e a outra e depois a parte técnica, as especificações já vos vou falar daqui a bocadinho agora vamos sentar nela e vamos para a estrada Ora então, cá estamos nós, a bordo desta moto, ou desta scooter super barulhenta, como vocês podem ver reparem o barulho que isto faz, este motor é espetacular ruidoso, dá com um pau ah, é verdade, isto é uma elétrica não se ouve nada, vocês já devem estar a ouvir aí o ventinho a bater no microfone, do resto isto aqui é só mesmo acelerar e desfrutar vamos entrar agora aqui aqui olha, para já olha espaço para as pernas, eu sou um gajo grande com 1,85m vocês reparem que eu tenho aqui bastante espaço para as pernas não bato aqui com as pernas no tablet o que é muito porreiro esta moto, ou seja, já repararam ou não ela por acaso já estava ligada mas é chave no bolso basicamente eu tenho a chave aqui e está no bolsinho portanto é a versão Aquiles é só mesmo andar e mais nada particularidades aqui do comando vocês com o comando obviamente podem ligar e desligar a moto e depois também tem uma aplicaçãozinha que é New App onde vocês podem ver todas as informações da moto que eu depois vou fazer um vídeo sobre isso portanto não vou falar sobre isso agora mas vou só dizer que tem essa possibilidade e basicamente a moto até se comporta bem vamos lá dar aqui um bocadinho de gás deixa eu só ajustar aqui um bocadinho os espelhos assim, já que estão ajustados os espelhos ok? Então para aqui há 70% de visibilidade em cada um dos espelhos obviamente o motor aqui não há vibrações de motor nem nada as únicas vibrações que existem é as do terreno mas mesmo assim olha, esta estrada aqui é um bocadinho irregular pá, a suspensão ou as suspensões absorvem bem as irregularidades do terreno olha, eu até pensava que isso ia fosse fosse ser um bocadinho inconfortável mas não, olha esta é muito porreira por acaso posso-vos dizer que ele é bastante agradável a única coisa aqui que eu não estou a achar piada é o banco que é um bocado escorregadio ou seja, vocês enxergam-se para trás quando dão por vocês já escorregaram para a frente é a única coisinha que eu estou a ver aqui podia ser algo um bocadinho mais mais aderente lá, depois temos aqui as manetes, travão temos aqui cruce-control, ok? nesta scooter já temos cruce-control pisca, direita e esquerda onde é que ele está? ah! que giro! ora, o pisca é aqui ok? a sinalização das piscas é em sítios diferentes do painel e é aqui em cima aqui, vocês conseguem ver pisca ali as luzinhas muito engraçado temos aqui médios e máximos e temos uma buzina deste lado temos o botão do mode onde nós temos três modos de condução cá de ser eu estou a tentar mudar aqui que é o e-save que basicamente vos limita a moto a 25 kmh a velocidade máxima temos o dinâmico que vos limita a moto aos 55 kmh e agora temos o suporte que vos liberta a moto até os estonteantes 80 kmh que ela permite obviamente conforme vão aumentando o mode vão diminuir o tempo de duração das baterias ok? portanto isso aí já a gente sabe motos elétricas depois temos aqui isto aqui é o corta-corrente e aqui as luzes elas têm luz automática mas eu vou ligar ela está com os médios e aqui o starter da moto basicamente é isso painel temos um relógio temos aqui indicação dos modos indicação das baterias nós temos duas baterias nesta moto a velocidade ali a indicação que está ligada com os satélites e com os GPS e basicamente é isso é um silêncio absoluto que vocês veem aqui temos aqui uma tomada USB para carregamento olha o porreiro aqui um ganchinho para colocar as compras e temos aqui o canhão para vocês colocarem a chave aí para abrir o banco tem que ser com tem que colocar aqui a chave para abrir o banco portanto é a única coisa que vocês precisam da chave é mesmo para isso e vamos fazer assim vamos ultrapassar eu estou com o modo Sport portanto estou com o modo em que eu tenho mais energia portanto eu consigo até andar assim porreirinho isto é uma moto para a cidade ok e eu por acaso moro em Sintra e acho que pelo menos que 60 sim se eu conseguir vir aqui na casa dos 70 75 andava perfeitamente eu sei que esta moto tem uma autonomia com as duas baterias à volta de 80 km para mim servia perfeitamente para ir e voltar duas vezes que eu moro assim eu moro a 20 km de distância 20 mais 20 são 40 vezes e meia porque a segunda vez já estaria a chegar com com alguns problemas que já passaria já seguiria perto da autonomia máxima mas digamos que dava perfeitamente para eu ir para casa para o trabalho e sem qualquer problema porque isto esta que está aqui equivale a uma 125 ou seja vocês podem andar na IC19 têm que ter atenção que não vão passar dos 80 km hora é assim eu vou às 70 e isto aqui vocês sabem isto aqui é como é que isto é é belém é completamente diferente em termos de vento de Sintra da IC19 aqui é muito menos ventoso e vocês vão obviamente conseguir atingir mais velocidade do que se forem na zona de Sintra até porque vocês reparem não tenho aqui grande proteção à frente tenho proteção nas pernas tenho sim mas aqui à frente não tenho muita proteção e se eu for apanhar vento não sei se vou conseguir atingir aqueles 80 km mas a moto porta-se bem eu acho que sim é uma excelente alternativa até para para mim com este com este 80 km dá para um dia inteiro ir para o trabalho ir visitar ir visitar um cliente ou outro quando digo cliente é parceiro pronto um parceiro ou outro ver se já tem a moto disponível dá para fazer as minhas voltinhas sem qualquer problema desde que eu saiba as limitações que ela me oferece olha mas esta janta 14 e esta suspensão é muito porreirinha mesmo porreirinha eu estou a passar aqui nos buracos todos e isto está a absorver aqui os impactos todos muito fixe estou a gostar sim senhora reparem eu vou aqui na casa vou a 70 km de hora eu saí dali com 100% de bateria agora está com 93% pá mas sim estou estou muito agradado de todas as elétricas que eu conduzi até agora esta para mim é aquela que já me satisfazia ok para as voltinhas do dia a dia ok para passear não mas para as voltinhas do dia a dia já me dava já me dava já estaria contente já dá para duas pessoas isto é uma capacidade máxima acho que são 269 kg portanto também eu só peso 95 2 gais duas pessoas como eu dava portanto mas não sei como é que ela se iria comportar mas dava 180 kg ficava a 100 kg da capacidade máxima depois vocês podem a colocar aqui porque esta arrumação não tem nenhuma vocês podem colocar um extra que é a top case para ficarem com um bocadinho mais da arrumação na scooter porque debaixo do banco apesar de ter espaço o que leva são as duas baterias ok viramos para aqui conseguem ouvir isto? vou fazer outra vez este é o o barulho do pisca porreirinho é diferente daquilo que estamos habituados ok por isso é que isto é uma elétrica e agora estou aqui a curtir estas ruas só para mim dá-lhe dá-lhe um gajo tem que divertir com todas as motos que conduz é mais uma igual as outras todas um gajo tem que lhe dar gajo divertir aproveitar e mais nada o que é que é aqui? eu agora posso ir por ali posso ir por aqui até posso ir por aqui vejo sem saída ali ao fundo permito virar para aquele lado mas posso ir por aqui olha esta rua empoderada é boa exatamente para testar suspensões vibrações olha sim senhora olha isto pessoal desta aqui já vale a pena isto aqui já satisfaz muita gente finalmente uma elétrica que que eu considero que vale a pena sim senhora opa pronto olha mais um branco para aqui bum bum muito fixe sim senhora vamos embora deixe-me só ver se vamos chegar todo para trás ah isto não tem muito espaço aqui meu fogo esta tem mesmo muito espaço esta scooter meu fogo muito porreira isto deve levar duas pessoas na boa sem grandes problemas aqui vir para ali vou virar para ali eu tenho que ter ido para ali e agora vou fazer qualquer coisa tipo deste género assim que também não quer saber pronto eu não sei se isto tem dois sentidos mas acho que tem ah e agora vou em frente pronto agora até vou em frente ah isto é um gajo que quando pode pode e está a andar pá muito fixe muito agradável reparem no silêncio que isto é uh vocês vão aqui a curtir a viagenzinha pá realmente aqui o único ponto para mim que eu melhoraria era mudar aqui o tipo de material aqui do assento apesar de ele ter boa qualidade boas costuras e não sei o que mais o material é muito rapante pá as minhas pernas cabem aqui perfeitamente pá sim senhora estou estou satisfeito pá o preço disto é a volta dos 3400 euros se eu não me engano este modelo que está aqui eles têm outros modelos eles têm o modelo normal o MKI normal tem a versão Sport e esta é a versão GT que é a melhorzinha por assim dizer ok as outras têm têm menos potência de menos autonomia e basicamente é isso que que difere de umas para as outras e pá mas para comprar ao menos comprei uma que vos dê para vocês estarem à vontade e esta aqui dá-me para estar à vontade eu podia ir trabalhar seguir ao trabalho podia ir passear dar uma voltinha pequenina se eu quiser ir à praia com esta já consigo sem ter que me preocupar depois lá onde é que eu vou carregar para voltar para trás e pá e vocês reparem que eu estou aqui a andar isto é pedroço isto aqui é tudo esta calçada aqui toda cheia de buracos e vocês reparem na minha voz que eu não estou a sentir grandes oscilações ok portanto a moto está sim senhora está mesmo sim senhora mesmo agora passamos para aqui que eu já estou a fartar ali e pumba pronto acho que cá chega de passarem buracos eu vou vos olha vejam aqui assim vou pôr aqui o pisco a funcionar vocês estão a ver ali assim pisco para aquele lado e pisco para este lado pronto basicamente era isto era só para vocês verem aqui mais ou menos na sombra como é que isto funciona pá muito porreira e agora vou dar aqui a voltinha algures porque está mais do que provado este aqui leva o meu o meu selinho em cima vem aqui metemos aqui no meio só para ocupar o caminho que é para eles não começarem a ultrapassar pá e estas velocidades servem perfeitamente para as vossas voltinhas aqui em Lisboa fazer o que eu estou a fazer pá não acho que chega e sobra é muito mas mesmo muito fixe é vamos fazer depois só ali um testezinho de travagem assim que eu ali naquela descida agora vir aqui à direita acho que sim depois tenho mais à frente ali espaço fazemos um testezinho de travagem só para ver como é que funciona aqui os travões da bicha eu espero que funcionem bem até porque ela como vocês já viram as velocidades que ela atinge não são assim de outro mundo agora fazemos isto e entramos aqui e agora vamos para baixo se não tenho ninguém atrás de mim em 3 2 1 e a estrava 1 2 e op é porreira ora vamos por aqui vamos mané aldalha TVDE dá-lhe gás mora lá eu estou mesmo aqui a esmirçala 50 mora grande maluca já vais a 50 fogo ainda vou ultrapassar aqui o gajo do C4 queres ver queres ver queres ver mas eu vou ultrapassar não é mesmo malucão get the maluc pessoal está feita aqui a voltinha com a moto vamos então ver a parte técnica e eu já volto pois é pessoal cá estamos então agora aqui neste sitiozinho bonitinho aqui na marina de Belém e para vos falar aqui da da new da MKI neste caso a versão GT que se encontra atrás de mim como eu já vos disse é uma moto ou uma scooter que dá para dois é um bocadinho maior que a versão N portanto 30% maior temos aqui baterias de lítio de quarta geração duas baterias que pesam à volta de 11 kg colocadas debaixo do banco já vamos ver isso daqui bocadinho tempo de carga cada uma delas à volta de 4 horas 4 horas e meia vai dependendo também da tomada de carregamento temos aqui conectividade com a aplicação temos montes de funcionalidades nesta motinha que a tornam bastante interessante como o antirrobo também neste caso vocês podem ativar através da aplicação que eu depois também irei mostrar neste vídeo ou no outro ainda não decidi e basicamente é isto além do sistema de regeneração não me lembro se já falei ou não do sistema de regeneração da bateria obviamente quando vocês travam ele regenera a bateria regenera um bocadinho não dá para carregar completamente a mota mas dá para vocês terem um bocadinho mais de autonomia com esta scooter uma última nota vocês podem adquirir esta scooter em 6 cores nomeadamente vermelho branco azul preto e cinza e uma outra cor que é preto com uma risca uma risca vermelha que também dá um look mais suportivo mas todas as informações estão disponíveis no site deles olhando aqui para a frente da mota o que se destaca é aqui o farol estamos a falar de uma terceira geração deste design tudo em LED temos aqui iluminação 360 graus tanto iluminação à frente na lateral e na traseira da mota temos então suspensão dianteira um disco de 220 milímetros jante de 14 com os pneus 9090 da CST olhando aqui para a traseira da mota nós temos então aqui debaixo do banco um espaço de arrumação para as duas baterias que são removíveis que vocês podem levar para casa e carregá-las em casa como eu falei temos aqui excelentes pegas para o pendura a iluminação full LED temos aqui um apoio dos pés para o pendura duplo amortecedor um disco de 180 milímetros e uns pneus CST 110 80 obviamente também equipados numa jante 14 a alma desta mota estamos aqui a falar do motor Bosch de 300 watts em termos de altura do assento ao chão são 816 milímetros e vocês reparem que isto é muito fácil entrar na mota não tem qualquer problema nem que um excelente espaço à frente a distância do sol são 180 milímetros isto também não é para andar a subir passeios e a passar por bombas grandes isto é uma escuta para a cidade ela pesa perto de 115 quilos e consegue ter uma capacidade de carga máxima de 269 quilos ou seja dá para levar duas pessoas como eu 95 quilos na boa sem qualquer problema mas que ainda fica a 100 quilos da sua capacidade máxima quero-vos só então lembrar aqui o serviço da CarTrek o licuador de GPS para as vossas motas que com o link que eu tenho na descrição vocês têm o primeiro mês de oferta dito isto não se esqueçam subscrever o canal ativar o sininho partilhar comentar deixar os vossos likes que o vosso amigo Spitfire PT fui